Olá, tudo bem? Daniel Darizo aqui. Nesse vídeo a gente vai aprender a tocar a música João de Barro, de Maria Gadu, na versão do cantor Leandro Léo. Bora lá então? Bora pra cima! Então tá, vou começar tocando a música do início ao fim, na versão que eu proponho ensinar, e depois eu vou explicar todo o passo a passo pra você, beleza? Bora lá! O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo nossos destinos, Não olhar pra trás, esperar a paz é o que me traz, a ausência do teu lugar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o teu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinho, Esperar no tempo, Esperar no tempo nossos destinos, Não olhar pra trás, Esperar a paz é o que me traz, a ausência do teu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Oh, oh 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 Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é teu amor De onde barro eu te entendo agora Por favor, ensine como guardar meu amor Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é teu amor De onde barro eu te entendo agora Por favor, ensine como guardar meu amor Meu amor Toquei a música pra você aqui do início ao fim Deixei na tonalidade original, apesar de estar um pouco rouco Mas bom, não é uma aula de canto, é uma aula de violão E você percebeu algumas coisas interessantes que agora a gente já vai começar a nossa aula Eu vou deixar aqui um link pra nossa página interna Que você pode saber mais sobre o material A cifra e tudo mais Outro detalhe Eu usei aqui uma palhetinha na hora de fazer o solo E o solo da música, é um solo na guitarra Eu achei um pouco mais complexo Então eu criei uma versãozinha aqui no violão É o que eu vou explicar pra você Bora pro passo a passo Primeira coisa, quais os acordes que a gente vai utilizar na música? Bom, a música tem um Lá maior lá na frente Que ele vai aparecer A música tem um Lá conona Lá conona é tipo um Lá maior Só que é o seguinte Você simplesmente tira o último dedo aqui de baixo Como se tivesse um Lá Você tira o dedo Lá conona Beleza? Outro acorde que a gente tem Dó sustenido menor com sétima Outro acorde Si maior com quarta Ok? Bom, você treinando esses acordes aí Como é uma música de nível médio Já vai ficar bem mais fácil a gente executar Beleza? Então, continuando o nosso conteúdo Sobre o ritmo da música Na verdade, a maior parte da música é um dedilhado Bora treinar o dedilhado? Então, faz um Lá maior aí Que é um acorde mais fácil E ele tem um padrão Então ele tem lá Polegar, indicador, médio, indicador Anelar, médio, indicador Então, tipo E aqui no final você pode colocar aqui um dedo médio Aqui, ó Tá? E treina ele bastante Dentro da plataforma Eu vou deixar um treinamento Uma aula específica Para a gente treinar esse ritmo Tá? Porque aí quem é aluno Já pega mais firme na hora de fazer o ritmo Então você já sabendo o padrão Do ritmo Que você está estudando aí Você vai saber que A gente vai trabalhar aqui Da corda 5 à corda 2 No acorde de Dó sustenido menor Vamos trabalhar com o mesmo padrão No Si com quarta Da corda 5 à corda 2 E no Lá com nona A gente vai fazer ele com nona Aqui Eu estou fazendo Em vez de fazer com o dedo 1 e 2 Estou fazendo com o dedo 2 e 3 Mas na hora de tocar aqui com o Adelar Em vez de a gente tocar na segunda Corda Que seria aqui um Si Que vai dar a nona A gente vai tocar aqui Na corda Mi Ah Daniel Então por que eu estou fazendo Um Lá com nona aqui? É porque se der uma esbarradinha Um toquinho de vez em quando Essa dissonância vai ficar bonita Só não pode ter que evitar De tocar forte nela Mas se você tocar na manha Ou de vez em quando tocar nela É uma questão de interpretação De versão Não tem problema Tá? Vai ficar assim Vamos treinar junto Então vou fazer mais lento Para a gente treinar um pouquinho Só duas vezes Então aqui no Si Você viu, né? Então aqui só para dar uma demonstração Dentro da nossa plataforma Eu vou deixar um passo a passo Bem lentinho Para você que é aluno E evoluindo Junto, né? Beleza Então A gente tem um arranjo Na introdução da música Esse arranjo Eu vou deixar na tablatura Aí para você Bom Ele vai vir baseado Nesse Dó sustenido menor aqui Que é como se fosse Aquele padrão Que a gente vem lá de trás Só que a gente vai quebrar Esse padrão Ou seja A gente não vai tocar Essas cordas superiores Cordas 6 e cordas 5 A gente vai quebrar Ele aqui no meio Então vai ficar assim E isso vai dar aquela leitura Da tablatura para a gente Que é aqui Corda 4 Casa 11 E o restante aqui na casa 9 Você pode ver que forma Uma espécie de uma pestana A gente pode fazer isso Que é um toque Como se fosse um toque para baixo Mas eu estou dando uma Como se fosse uma dedilhada mais rápida Uma espécie de uma arpejada E a gente toca ela Segue a tablatura Deixando o acorde pronto Desse jeito Na primeira parte Aí tem um 11, 12 aqui embaixo Você vai fazer isso Na primeira parte Treina isso bastante Segunda parte A mesma ideia Só que aqui no caso é 8, 7 e 8 No dedilhadinho Tem a partezinha Aqui do arpejinho E um ligado Do 7 para o 9 Você toca e liga Aqui o 9 com o dedinho E faz a mesma coisa Aqui na casa 5 No mesmo padrão Que a gente vê na tablatura Só que aqui é engraçado Que ele vai descer e subir Só que a gente Faz um ritmo um pouco quebrado Tipo isso Não deixa de ser o movimento Só que ele tem um quebradinho No ritmo E essa parte de descer e subir Você vai fazer no Lá e no Si Mais rápido E volta como se fosse o começo De novo E em vez de voltar aqui Nesse Lá Você faz aqui um Lá Com nona Então vou fazer a introdução Bem lenta Claro que se der uma Ou outra variadinha Não faz mal É uma questão de interpretação Porque na hora de fazer rápido É difícil Fica Você viu que eu nem dedilhei o meio ali Então nem tudo é necessário Eu estou te mostrando um meio Uma forma Mas eu posso fazer tudo Então o violão Dá umas mascadinhas De levinho Não faz mal Vai fazendo numa boa Se você estiver buscando a perfeição Aí você vai ter que treinar muito Muito tempo Aqui no caso Eu peguei a música De um dia para o outro Para eu poder dar uma aula Então estou te mostrando aqui Com o máximo de detalhe possível Mais de um dia para o outro Afinal de contas Não tem como A gente ficar uma semana Preso numa música Senão a gente não consegue Criar conteúdo para a internet Então basicamente A introdução está toda escrita Na tablatura aí Para você Última vez E aí a gente vai para a primeira parte da música Lá na Quando você estiver com a cifra na mão Lá na introdução Você vai ver que tem um H H12 H22 Essa ideia de H É harmônico No 12 E no 22 A ideia é 12 sublinhado Seria Corda 1 Casa 12 E 22 sublinhado Corda 2 Casa 12 Mas como é harmônico É isso É só você Colocar o dedo de levinho Em cima da corda Bem em cima do segundo traste Aqui Vai fazer isso Por que eu estava esquecendo isso? É porque está no final da introdução Quando ele faz Ele faz aqui Aí tem um Ele faz isso Mas é bem baixinho Na música original Se você quiser colocar Fica bonito Porque aí vai ficar tudo completo E aí a música vai para a primeira parte No padrão Primeira parte da música A gente vai seguir o padrão do dedilhado Só que a gente vai Cantando junto Beleza? Bora lá Vai ficar assim Três e... Três e... O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo Nossos destinos Não olhar para trás Esperar a paz O que me traz A ausência do teu olhar E aí vai para a segunda parte E aí vai para a segunda parte Repetindo a primeira parte Três e... O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo Nossos destinos Não olhar para trás Esperar a paz É o que me traz A ausência do teu olhar Mais uma vez Três e... O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo Nossos destinos Não olhar para trás Esperar a paz É o que me traz A ausência do teu olhar Treina isso bastante Volta, vê essa parte várias vezes, ok? A gente tem um grupo no WhatsApp Que eu mando sempre dicas de violão Seja dedilhado, teoria e tal É interessante você fazer parte desse grupo Se você não for aluno ainda Porque aí você vai pegar mais dicas Sobre dedilhado, solo e tudo mais, beleza? Eu vou deixar o link aqui em algum lugar Ou abaixo, do lado ou acima aqui da página Segunda parte da música Vai continuar o padrão Certinho E a gente continua, né? Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Mais uma vez um pouco mais lento Para você ir pegando Três e... Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Talvez você vai falar Daniel, mas você não falou que eu toco um pouco mais lento? É porque se a gente for lento demais A gente vai sair do padrão da música É uma música para nível médio, né? Então bora continuar Bora para a próxima parte, tá? Bom, nessa terceira parte A gente tem uma parte um pouco maior Então bora lá Padrão é o mesmo sempre Três e... Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Jun de barro eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Você vai ver que no final do Rá Tem um Lá com Nona E um parêntese Para você dar um toque para baixo Ok? Bora de novo Terceira parte Três e... Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Jun de barro eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Aqui é um para baixo Até aí eu dei um A Mas faz parte Você viu que ali no meio Teve uma hora que eu fui fazer um Lá E dei uma esbarrada aqui embaixo Não tem problema, tá? Às vezes você pode fazer uma interpretação Um pouco diferenciada Bora lá mais uma vez Só seguir o padrão Que vai ficar legal E se você tiver o acorde montado Mesmo se você esbarrar em uma cordinha ou outra Você não vai atrapalhar o campo harmônico Porque o acorde já está todo montado Você não está só montando aquele acorde Nas cordas que você está usando Última vez Terceira parte para a gente treinar Três e... Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de barro João de barro eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Vamos de novo Vamos de novo porque essa aqui também eu dei uma mascadinha aqui Mas bora lá Padrão Para fechar Três e... Três e... Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Não de barro eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Aí vai entrar uma bateria E a música vai vir lá do começo É o que a gente vai fazer agora Vamos tocar em sequência Primeira, segunda e terceira parte Vem junto comigo para treinar Músicas assim a gente tem que treinar muito Faz parte Três e... O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz é o que me traz A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Não de barro eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Beleza? Mais uma vez Lá de cima Primeira, segunda e terceira parte Você viu que em alguns momentos é só a gente deixar Se esbarrar, você continua Mas se você for seguindo o tempo Normalzinho Vai ficar legal Beleza? Bora Três e... Meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz é o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Não de barro eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Então você está vendo que a gente está indo bem passo a passo Eu como professor de música Eu acredito que se a gente não for um passo a passo Não repetir várias vezes É difícil do aluno aprender Então você está vendo que a gente vai seguindo o passo a passo com paciência Não adianta você ficar estabanado Tem muita gente que cria conteúdo pra internet Cria rápido, cria tudo estabanado E aí o aluno não aprende Poxa, a gente tem que estar aqui pra ensinar Então dá uma olhada Por exemplo, olha só Eu baixei aqui minha cifra Fiz um monte de anotação nela Vou acompanhando Consigo seguir aqui pela tablatura Tudo certinho Então dá uma olhada aí Baixa seu material A gente tem o nosso curso de violão facilitado Em que as aulas são passo a passo Tudo detalhadinho Como apostila, material, tudo lá Se você quiser saber mais sobre esse curso também Acesse aí na descrição Do lado, acima dessa página Ou se tiver pelo YouTube, pelos cards Eu vou deixar aí tudo pra você Beleza? Então bora continuar a nossa aula Nessa próxima parte da música Entraria um solo Tem uma guitarra É super legal o solo Super bacana Só que é o seguinte Como que foi um solo Aparentemente Tem algumas partes pensadas Tem algumas partes que parecem que foram improvisadas na hora Então pegar esse tipo de solo Que aparentemente Eu não sei se foi improvisado Mas improvisado que eu falo no sentido de Sentimento na hora De expressão, interpretação Solo é lindo Muito bacana O guitarrista colocou ele lá Mas a gente pegar ele Com frases mais complexas Pra guitarra E colocar no violão Talvez não fique tão legal Então o que eu fiz? Eu criei Uma melodiazinha Que eu achei que é um solo legal De fazer no violão E que fica dentro do nível médio De violão Pra você que tá tocando Então vamos aprender o solo Se você achar legal O solo que eu proponho Aqui pra você Vamos ouvir ele Vou colocar um trechinho aqui Pra gente ouvir ele Do que eu gravei E aí a gente Pega todo o passo a passo Bora lá Tchau 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 Então na tablatura O solo vai tá aqui Doze Corda um Casa doze Três vezes E depois onze Duas vezes Aí depois onze Doze 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 Duas vezes Começo Vai treinando por partes Que eu acho que vai ficar Mais legal E mais fácil pra você Essa é a primeira parte De novo Aí depois vai entrar Uma outra parte Que é É a mesma ideia De ritmo Só que em outras casas Corda dois Casa dez Duas vezes Corda um Casa doze Corda dois Casa dez Duas vezes Aí depois Dez Nove Dez E nove Nove Na corda dois Desde o começo Então Três E vai É como se fosse O meu desafio O meu desafio É andar Sozinho Esperar o tempo Os nossos Destinos A ideia De criar isso aqui Foi nisso que eu pensei Pra ficar mais fácil Pra você Continuando Então A gente tem O nove Três vezes Sete Duas vezes E aí depois Aí vem a parte Mais difícil Que é Sete Cinco Quatro Cinco E na hora Que chegar no set Você dá um bend De um tom Ou seja Toca a corda Deixa ela presa E levanta ela Até ela atingir Esse som E aí quando a gente volta Na penúltima parte A gente tem Cinco Quatro Cinco Que tem um ligadinho Então a gente faz Usa o mesmo som Deixa apertado Cinco A reda pra quatro E a reda pra cinco Né E toca na corda Três Casa seis Depois corda um Cinco Quatro Corda dois Sete Cinco Sete Corda três Casa seis Então esse finalzinho Né Que é o Cinco Quatro Cinco Seis Cinco Quatro Sete Né Ou seja Cinco Quatro Sete Cinco Sete Seis Pra acabar E faz tudo devagarinho Talvez você está pensando aí Daniel Mas como sim devagarinho Você está fazendo solo de uma vez Não Na verdade devagarinho Pra quem está no nível médio Se você está no nível iniciante Então você tem que ir lá no nosso curso E estudar o nível um Todo primeiro O nível iniciante Pra você vir pro nível médio E poder tocar solos também Bora lá então Solo Três Vai E De novo Solo é duas vezes E aí a gente vai entrar na outra parte da música Que é basicamente a terceira parte da música Só que com arranjo no final Que a gente vai ver daqui a pouco Bom Sobre detalhes do solo O solo que está aqui Você interpreta ele do jeito que você quiser Se você quiser Tá vendo? Você pode interpretar Esses vibradinhos Deixam o solo muito bonito Mas vai de cada um Né? Aí você que vai inventando ele Mil e uma possibilidades Desde que você esteja Dentro do campo harmônico Que a gente já aprendeu Dentro do nosso curso Acredito que você já aprendeu também Porque essa aula é pra um nível médio Tá? Antes que eu me esqueça A gente também tem um grupo no Telegram Tá? Se você não faz parte De vez em quando a gente manda Algumas dicas lá também Que é legal Você aprender no violão Também vou deixar O abaixo do lado Na descrição do vídeo Tá? É... Agora Nessa parte final da música A gente vai pegar Que é a terceira parte Só que no final tem um arranjo Né? Que ele canta Meu amor É um pouco É... No contratempo No tempo É... Tem um arranjinho Então a gente tem Uma questão de interpretação aqui Tá? Não é fácil fazer junto Cantando e tocando ao mesmo tempo Mas eu vou tentar Te entregar aqui O melhor que eu posso Na hora de explicar Então bora ver como é que vai ficar Essa parte Aqui no final A gente vai ficar aqui Né? Oh meu Deus Traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho Aí no caso Ele faz um... Uns ornamentos Na voz Fica bonito Né? Porque tudo que eu tenho É teu amor Aí quem é cantor Né? Solta a voz Né? João de Barro Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Aí entra essa parte final Que é o seguinte Ele canta É... Como guardar Aí ó Tan 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 Só que quando ele canta A gente precisa marcar com o tempo É isso que é difícil Na hora de fazer esse arranjo Porque ele canta Por favor me ensine como guardar Meu amor Ou seja Você marca com o pé Meu amor No primeiro padrão É o seguinte Isso aqui são Toquezinhos De oitava Igual eu coloquei aí O arranjo pra você Dedo 1 Corda 5 Casa 4 E aqui Dedo 4 No caso Corda 3 Casa 6 Na hora de tocar Esse tipo de arranjo Só pode soar Essa corda E essa corda Não pode soar Essa corda do meio Nem essas de baixo Nem essas Logo a gente faz um esquema De colocar a mão aqui E só sai essas cordas Que é essa E essa E o resto Ó Isso então precisa De muita técnica Você precisa treinar bastante Pra você ver um movimento Um jeito de colocar a mão Que só vai sair Essa e essa Ou então você vai ter que tocar Pinsando Essas cordas Meu Porque a gente vai tocar aqui No primeiro 4 e 6 No segundo 6 e 8 E no terceiro 7 e 9 Vai fazer isso Isso Pra quem é iniciante É quase impossível de fazer Você vai pensar Nossa Nossa não é isso não Mas é É rápido Mas é isso Ou isso É um jeito De colocar a mão aqui É uma técnica Tá E isso demora Você aprender Ó Olha só Abafado Eu não tô nem mexendo A minha mão Ó Abafado Corda 5 soa Corda 4 Abafado A corda Desculpa A corda 3 soa Corda 2 e corda 1 Abafado Se eu tocar Só vai sair o som Da corda 5 E da corda 3 Pra dar um esquema de oitavas Foo Fighters tem umas músicas legais Que tu toca isso Né Então assim É um jeito É uma técnica Daniel Como é que eu faço Essa técnica Beleza Primeiro Coloca dedo 1 Na casa Que você quer E o dedo 4 Na casa E na corda Que você quer O meu dedo 2 Aqui no meu caso Tá O meu dedo 2 Eu vou usar ele Mas não agora No primeiro momento Eu preciso me certificar Que o dedo 1 Ele tá Fazendo a corda 5 Soar E ele também tem a função De abafar a corda 4 Só que ele não Não pode chegar aqui na 3 A 3 tem que soar E aqui embaixo O dedo 4 O meu Aqui eu ainda consigo abafar A corda 2 Né E a corda 1 Eu deixo pra minha mão Abafar aqui mesmo Logo Se eu consigo fazer isso Eu já tô eliminando Metade dos problemas Aqui da técnica Porque eu vou precisar Do meu dedo 2 Só pra ele abafar A corda 6 Então vai ficar aqui Dedo 2 Abafa a corda 6 Ou seja Encosta nela Mas não aperta Aí eu Com a mão aqui Encostada no violão Né Encosto A corda 5 soa 4 abafa 3 soa E as duas de baixo Aí eu faço esse movimento Pro lado E na hora de fazer O meu amor Eu penso no meu Amor Um pouquinho antes Do meu Mas no meu amor Eu toco aqui Ó Meu Eu vou fazer Eu tenho que marcar O tempo Meu Amor Então no primeira Marcação Uma marcação Vazia E depois na segunda Que eu vou fazer Eu tenho que me certificar Que o terceiro toque Vai cair no tempo Então ó Tá vendo? O terceiro toque Da segunda Bate no tempo Na primeira É o primeiro Viu que barato? Então ó Tô marcando com o pé E no terceiro E no terceiro junto Igual o primeiro E vem pro lá Então vai ficar Meu amor Eu não sou cantor Não viu gente Então eu tô só Fazendo a interpretação Pra te ensinar Aqui Poxa vida Te entregando Aqui o que eu Que eu posso fazer De melhor Tá? Meu amor Meu amor Beleza? Isso é muito treino Você tem que treinar Bastante Toca comigo então Pra treinar um pouquinho Lembra disso Só isso Qualquer pessoa Que for cantar E tocar isso aqui Tem que ter muito Conhecimento de tempo Tipo Meu amor Repete Meu amor E a gente finaliza A música Depois dessa parte Complicada Do arranjo Tá? Ah Antes Ah Daniel Não quero fazer Arranjo Beleza Você pode fazer Meu amor Nada impede Você seguir a sequência Aí de novo Meu amor Dó sempre menor B com quarta E lá No final Pra acabar Ou se você Também for como eu Não conseguir Essas tonalidades Mais altas Você pode fazer Meu amor Mais baixo De boa Entendeu? Meu amor Agora se você estiver tocando Com a backing track Só fazer o acorde Meu amor E de novo Meu amor Vai ficar bonito Também vai ficar legal E se você quiser deixar Só a backing track Também pode fazer Enfim É uma interpretação E pra finalizar Aqui a música Ele tem o mesmo dedilhado Da introdução lá Que é o Aí tem o Lá com nona E depois o baixo Faz um arranjinho Ele faz um Mi Que eu acho Que se você tocar pra cima Vai ficar muito legal Aqui no final Tá? Esse arranjo O arranjo tem a cara Da música E Pra terminar Tá bom? Tentei trazer pra você Aqui de coração O melhor que deu Pra explicar Sobre essa música Ela tem um monte De detalhezinho Mas lembra disso Meu Tem muitas interpretações Você pode fazer A sua interpretação Fazer um ritmo Mais simples Tocar ela mais simples Simplificada Então dá pra simplificar Muito mais ainda Claro que eu tô vindo aqui Pra eu atender o pedido Da nossa aluna E se você quiser saber mais Sobre o nosso treinamento De violão facilitado Vou deixar aí na descrição do vídeo Vem com a gente É um curso super legal Você vai aprender Desde o zero Passo a passo E você pode ser sorteado Pode escolher uma música Pra eu trazer a videoaula Pra você Tá bom? Daniel D'Arezzo aqui Um grande abraço Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado E se gostou Deixa um like Um comentário aí É sempre bem-vindo Essa música foi um pedido Da nossa aluna Alvane Buri Eu não sei se é Alvane ou Alvane Né? Bom Ela foi sorteada O último sorteio A gente tem um sorteio Entre alunos Ela foi sorteada No último sorteio E pediu Pra gente trazer Essa música E eu vim trazer aqui Pra ela Se você que tá vendo Esse vídeo Quer pedir a sua música Favorita aí também Vem fazer parte do sorteio Eu vou deixar Mais orientações No nosso grupo De WhatsApp Vou deixar aqui O link do WhatsApp Ou abaixo Ou do lado Entra lá Faz parte do grupo E aí quem sabe A próxima videoaula Não pode ser a sua Beleza? Tchau, tchau Até as próximas aulas Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti